Olá pessoal Olhos de Águia, eu sou Maria Leonice, sou de João Pessoa, na Paraíba, tenho 60 anos e sou pedagoga. O que me trouxe aqui para o curso Olhos de Águia foi que em novembro de 2019 eu fui diagnosticada com problema de vítreo e de mácula. Já uso óculos há mais de 30 anos com pré-SBP, então tem também um médico que diagnosticou também um pouco de catarata, mas não fez indicação de cirurgia, só que ele orientou, disse que tanto a catarata, como provavelmente um dia eu vou fazer cirurgia, foi a palavra dele, como problema de vítreo e de mácula, que era um problema de indicação de cirurgia, demais, que ia aguardar, que estava no início, essas coisas. Então eu fiquei muito apreensiva e pedi a Deus uma luz que me mostrasse um caminho, para que eu me livrasse da cirurgia. Então nessa semana que eu estava muito assim, perreada, apreensiva, eu descobri no YouTube Tatiana Gebrael, e eu vi que era uma luz de Deus, eu pedi e Deus me enviou um anjo chamado Tatiana Gebrael. Entrei no curso e descobri um banho de conhecimento sobre os olhos, um banho de conhecimento. Tatiana Gebrael inicia o curso nos mostrando tudo sobre o olho, todas as patologias, os exercícios específicos para cada um. Fora isso, tenho os bônus com alimentação saudável, com trabalhar a mente, trabalhar o pensamento, as visualizações, tudo de modo natural, um tratamento natural da visão, tudo que eu buscava. Eu sempre abracei a questão natural, sou vegetariana e sempre pratiquei yoga. Com os exercícios, com o ensinamento do curso, intensifiquei essas práticas. O curso nos orienta não só a trabalhar com a questão da visão, mas a questão do nosso corpo por inteiro, da nossa mente, do nosso bem-estar. E isso foi o que me incentivou a abrir seu curso com responsabilidade, com disciplina. Eu fiz os exercícios e há três meses, hoje eu estou desfrutando dos benefícios. Desmembrei o óculos, hoje só uso o óculos para perto. Ainda o grau é alto, sim, o grau é alto, mas estou sentindo que já está diminuindo. O grau de longe não é mais necessário eu usar. Dispensei também o óculos de sol, não é necessário, não sinto mais sensibilidade. As músicas volantes não vejo mais. E outra coisa muito importante que o curso nos faz, a gente incorpora os novos hábitos de viver. Esses exercícios, depois de três meses, a gente não consegue mais viver sem fazer os exercícios da visão, os exercícios do corpo, alimentação, meditação, treinar o pensamento, direcionar as visualizações, coisa muito importante que eu acredito. Olha, esse curso tem sido uma bênção na minha vida, assim como Tatiana Gebrael e sua equipe. O que eu tenho a lhe dizer é gratidão, gratidão. E quem me conhece, por favor, entre com o curso. Vale a pena. Gratidão.